Começamos aqui a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém. O primeiro é Manuel Afonso, do Partido Socialista, tem 70 anos e é deputado à Assembleia da República. Bem-vindo, Manuel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O slogan da sua candidatura, da sua campanha, é fazer o que ainda não foi feito. E vamos começar precisamente por aí. O que é que ainda não foi feito em Santarém? Exatamente. O slogan da nossa candidatura é fazer o que ainda não foi feito, que agora já evoluiu. Fazer o que precisa-se para, fazer o que precisa ser feito. Eu fui vereador da Câmara Municipal de Santarém entre 2001 e 2005. Eu assumi até a vice-presidência da Câmara nesse período e fui responsável por alguns plouros que eram importantes na Câmara Municipal, proteção civil, obras municipais. E este nosso slogan resulta um pouco dessa minha passagem pela Câmara, porque há situações que eu vos vou relatar, se tivermos tempo e se quiserem que eu o faça, que me preocupam desde essa altura. Vou-vos dar dois exemplos. Em 2005, o executivo que eu integrava lançou um concurso para construir um parque desportivo em Santarém, que previa, e já estava em discussão com a obra, dois campos de futebol, pistas de atletismo, um parque polivalente, e com a chegada do PSD ao poder, a obra foi interrompida, mandaram o empreiteiro embora, indemnizaram o empreiteiro, e Santarém ficou sem o parque desportivo, todos que conhecem Santarém, como eu conheço, com as carências que tem nessa área. Ora, essa é uma das razões deste slogan, fazer o que ainda não foi feito. E vem um pouco na sequência de situações, posso-me relatar mais algumas, que estavam já com projetos aprovados, e mais, com financiamentos comunitários na ordem de 85%. Quer dizer, isto foi uma irresponsabilidade que foi demitida e que prejudicou Santarém. Ora, como eu tenho consciência que é necessário um parque desportivo a sério para Santarém, o slogan cabe perfeitamente. Mas damos outro exemplo, se quiserem. Já vamos ter seguramente nesta entrevista mais oportunidades também para isso. Exatamente, já vamos detalhar mais a fundo a sua candidatura. Gostávamos de começar por fazer algumas perguntas gerais sobre a realidade do município. Segundo os resultados preliminares dos censos de 2021, aos quais já estivemos acesso, nos últimos 10 anos, todas as freguesias do município de Santarém perderam habitantes, à exceção da freguesia da cidade de Santarém. Pela primeira vez, existem mais habitantes a residir na cidade de Santarém do que em todas as outras freguesias. Que políticas é adaptar para que a dinâmica do Conselho não se resume à dinâmica da cidade? Essa pergunta é muito interessante. O nosso programa encontra soluções para resolver o problema da perda de população nas freguesias rurais. Por exemplo, a Moçarria perdeu 15% da população. Foi a que perdeu mais. Foi a que perdeu mais. Mas todas as outras perderam muita população. E isso tem a ver... Há uma coisa que se chama, um instrumento de regulamentação urbanística, que se chama PDM. E o PDM de Santarém, que está para ser revisto desde 2005, há 16 anos, e mantém-se aquilo que... todos os passos que foram dados, ainda não... o PDM mantém-se para ser revisto. E ainda bem que essa revisão, que está presentemente, esse projeto que está na gaveta, na gaveta do Sr. Presidente da Câmara, ainda bem que o deixe estar. Porque ainda é mais limitativo para as populações das freguesias rurais e para o desenvolvimento económico do Conselho de Santarém do que o atual. Portanto, essa é uma das nossas preocupações e é uma das propostas que nós queremos, que nós temos na nossa candidatura. O PDM que existe não serve. O PDM que está em revisão ainda é pior, ainda é mais limitativo. Ora, o PDM é um programa de cautelar situações em termos urbanísticos que façam do nosso Conselho aquilo que ninguém quer. E o que é que o Mano Alfonso pretende fazer nesse âmbito? É agarrar o PDM e freguesia à freguesia, ver como é que o podemos adaptar. Por exemplo, há situações em que são verdaderamente caricatas algumas freguesias que têm arruamentos com saneamento básico, água, eletricidade e o PDM não deixa construir em aglomerados populações. Este PDM não serve porque não ajuda a resolver o problema. E as pessoas saem das freguesias rurais e vêm para a cidade e cumprem um apartamento e até perdem alguma qualidade de vida em alguns casos. Portanto, nós, chegando à Câmara, como queremos, porque vamos ganhar a Câmara Municipal de Santarém, o PDM vai ser uma preocupação que nós vamos ter para propor e articular com todas as instituições que também têm que dar contributos para que o PDM seja aprovado, mas que o mesmo possa servir como instrumento regulador, mas não como limitador e que atrofie, porque ele tem que servir é para as pessoas viverem bem. Por exemplo, se nós quisermos e nós queremos fazer, não sei se vão colocar essa questão, a questão do desenvolvimento económico. Já vamos, vai ser também uma das questões que podemos dar. O PDM também tem a ver com isso. Claro, claro. Continuando aqui nesta senda dos números, há um dado que nos parece bastante relevante, que de acordo com a Power Data, Santarém é dos concelhos capitais de distrito com a menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, apenas acima de capitais de distrito como Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Podemos dizer que Santarém não é uma cidade apelativa para os jovens e para ter filhos neste caso. Santarém é uma cidade lindíssima, como todos já sabemos, apesar de estar, de hoje, infelizmente para nós todos, ser a capital distrito mais atrasada do nosso país, porque Santarém estagnou, Santarém não tem tido as condições necessárias de desenvolvimento económico e de bem-estar, porque é preciso criar qualidade de vida em Santarém, e ela não tem existido. E essas são situações também que evitam que muitos casais jovens até nem saiam de casa dos pais, porque a oferta de habitação que tenha dignidade, ela não existe. Vamos dar um exemplo que a nós nos parece, e queremos trabalhar nesse sentido, por exemplo, os edifícios da escola prática de cavalaria. Aqueles edifícios fazem todo sentido, e têm que serem reabilitados rapidamente. É claro que primeiro temos um assunto complicado para resolver com o Ministério das Finanças e com a STAM, porque a Câmara comprou, mas não pagou, e uma autarquia, uma instituição como a Câmara de Santarém, para poder tomar decisões a sério no património que lhe pertence, tem que ser proprietária desse património. E hoje não é. Portanto, estamos a falar em 16 milhões de euros, em que há uma escritura que não vale nada, porque a Câmara não pagou um cêntimo, portanto, dessa importância. Mas qual é o que é que nós queremos, qual é os contributos que nós podemos dar? É, nesses edifícios, nessa reabilitação, instalar famílias jovens. Instalar famílias jovens com rendas em função do rendimento do agregado familiar. 15% do rendimento. E isso já cria, nós temos que criar as condições para que os jovens possam ter filhos. E a Câmara tem que ser o motor, e tem que ser, tem que alavancar, e temos estratégicos, é que tem que dar passos nesse sentido. A Câmara não pode encolher os ombros e dizer isso não é connosco. É. A Câmara é a grande responsável, independentemente de outras organizações e de outras instituições e até de alguns departamentos do próprio Governo, do próprio Estado, diga-se assim, a Câmara é que tem que ser a força galvanizadora desse desenvolvimento. E a preocupação com as questões da natalidade estão nas nossas preocupações. Nós estamos, por exemplo, a prever, e vamos apresentar isso no nosso programa, cada criança que nasce no Conselho de Santarém vai ter um subsídio para um enxoval de 500 euros. É um incentivo, e se disserem assim, ah, mas isso não é... Vamos começar por 500 euros. Quando um jovem completar 10 anos de idade, que tenha um apoio de 300 euros. É uma atenção que a autarquia tem com esses jovens. Portanto, essa é uma das grandes preocupações que nós temos. E, é claro, ajudar também a reabilitar muito o património, no sentido de que as famílias jovens possam viver com dignidade e com espaço, tanto está no nosso programa, e é uma das nossas preocupações, e é uma preocupação minha também. Faltando aqui à questão que falava há pouco do desenvolvimento económico, outro dado que notámos também é que Santarém foi um dos sítios onde se fixaram menos empresas nos últimos 8 anos. Apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. Capitar investimento a treino de empresas é uma prioridade para a sua candidatura? Bom, poder-lhe dizer que talvez é uma das principais prioridades. É uma das principais prioridades, e vou-lhes dizer porquê. Nós, de Santarém, desde 2005, que não se instalou nenhuma empresa que se possa dizer que é digna desse nome em termos de criação de postos de trabalho. A última que se instalou foi em 2004, 2005, que foi a SONAI, Estou falando de grandes empresas. Estou falando de grandes empresas. Que se instalou e que emprega 400 ou 500 trabalhadores. Agora, desde há 16 anos, que Santarém não teve nenhum volume de criação de emprego em Santarém. Aqui há algumas situações. Primeira situação. Atual zona industrial. Qualquer empresário que venha a Santarém e queira, se queira instalar a zona industrial, se for lá, olha para aquilo e vai-se embora. Porque ela está em completo estado de abandono. A zona industrial precisa ser requalificada, precisa ser arborizada. Os passeios têm que ser postos. Tem que haver uma... E quem é para fazer isso? Tem que ser autarquia, assumir, portanto, essa requalificação. Depois, há outro aspecto. Santarém necessita, como de pão para a boca, de um novo parque empresarial. Daí que o PDM, que estávamos a falar há pouco, é importante para que não seja limitativo e para que nós possamos... Um parque empresarial, temos que estar sempre a pensar numa ordem de grandeza de 100 hectares. Temos que pensar nessa ordem de grandeza. Infraestruturá-los, com água, eletricidade, fibra óptica, essas coisas todas. Fazer lotes e depois fazer aquilo que nós queremos fazer, que é internacionalizar Santarém. A proximidade de Lisboa, de Santarém com Lisboa, tem que ser um benefício para Santarém e não um prejuízo. Acha que tem sido um prejuízo nos últimos tempos? Acho que sim, mas nós temos que inverter essa situação. Acha que isso acontece, ainda hoje? Acho porque não há dinamismo. Porque nós... Promover... Santarém está localizada numa encruzilhada de autostradas, como todos nós sabemos. Em termos de acessibilidades, eu pergunto qual é a cidade, a capital distrito do país, que tem melhores acessibilidades que Santarém. Nenhuma. Portanto, agora, Santarém não tem tido... É dinamismo, não tem tido. Da parte da autarquia, não tem sabido promover e captar investimentos públicos e privados para Santarém. Nós temos que... Vamos criar uma task force que é ir para Bruxelas, é criarmos relacionamento com empresas, é até multinacionais, que possamos atrair investimentos para Santarém a sério. Criar emprego de qualidade para os jovens. Em Santarém, o que é que acontece? Um jovem vai para a faculdade, estuda, já não volta mais a Santarém. Porquê? Porque Santarém não lhe oferece nada. E como é que pode ser mais atrativa, para além da criação de empregos? Essa era, aliás, uma das perguntas que gostávamos de fazer, porque é uma realidade que nos toca diretamente, e a todos os jovens da nossa faixa etária. Olha, para além da criação de emprego, Santarém, nós os... Veja, ainda ontem estive a falar com um grupo de jovens, que andavam com o skate baixo do braço, em Santarém, e não têm um espaço... Hoje o skate até já é uma modalidade olímpica, como sabem, e os jovens andam a fugir da polícia, do largo do seminário, andam ali com o alugado e o rato, coitados do... Santarém tem que ter um skate parque top, que os jovens dos concelhos vizinhos digam ao pai, é maior, porque nós temos que vir a Santarém, porque Santarém é capital distrito. E Santarém tem que ter, a ser capital distrito, tem que ter essas valências e tem que ser o motor e estratégico do desenvolvimento regional. Hoje é o contrário. Hoje em Santarém, eu conheço bem os conselhos à volta de Santarém, e às vezes as pessoas perguntam, é pá, tens de fazer alguma coisa por Santarém, porque se eu quiser levar a minha família a Santarém, por um motivo que seja atrativo, Santarém não tem nada para oferecer. Isto é um quadro negro que Santarém tem, e nós temos que inverter isso tudo. Por isso estamos a trabalhar e o nosso programa resulta, nós chamamos-lhe a comunidade escalabitana, porque saímos fora daquilo que é uma estrutura partidária, porque uma eleição autárquica tem a ver é com pessoas, e as pessoas é que devem dar os contributos, e nós temos feito, nós criamos 15 grupos temáticos que vão fazer parte do nosso programa. E esses grupos temáticos foram liderados por várias pessoas que não têm nada a ver com o Partido Socialista. Já voltamos também, mais especificamente, à sua candidatura. Falando aqui de outro tema, alguns leitores notam que o município, apesar de rico com história, e isso acho que é consensual, e cultura e património, não aproveita devidamente o seu potencial histórico. Não é raro que alguns dos ex-libres do Conselho, falo, por exemplo, da Igreja da Graça, que estão muitas vezes encerrados. O que é que falta à cidade para se tornar uma referência no turismo? Neste momento, presentemente, falta tudo. Falta tudo. Porque o centro histórico é o ex-libres de Santarém. E aquilo que nós verificamos é que esse ex-libres está completamente moribundo. Ora, o que é que nós queremos, nesse grupo temático, que nós dedicámos ao centro histórico, ouvimos várias pessoas, e o coordenador desse grupo temático até é o arquiteto José Augusto, que é uma pessoa de Santarém, e que gosta de Santarém, como eu gosto. Agora, todos aqueles, nós temos que dar passos, nós temos que dar passos, e temos que conhecer, e temos que saber o que é que se pretende para o centro histórico, mas que vá de encontro às expectativas também das pessoas, da Associação de Moradores do Centro Histórico, da Associação Comercial do Centro Histórico, tudo isso. Essa articulação foi feita por nós, está a ser feita por nós, que é escutar e ver que prioridades é que nós temos que definir para o centro histórico. Por exemplo, criar um gabinete de apoio técnico no centro histórico, para quê? Para que identifique o dinheiro que vem da dita bazuca dos fundos comunitários para reabilitar habitações degradadas e devolutas, vai ser muito. Vai ser muito. E a possibilidade, nesse gabinete, por exemplo, de integrar moradores do centro histórico? Esse gabinete tem que ser um gabinete técnico. Esse gabinete tem que ser um gabinete técnico. Tem que ser constituído pelo engenheiro civil, por um arquiteto, até por um jurista, até por um jurista, por um desenhador, para quê? Para fazer um levantamento rua a rua no centro histórico, um levantamento rua a rua de todos os edifícios que estão devolutos e que estão e que necessitam de intervenções e falar com os proprietários todos. Não é estar à espera nesse gabinete que os proprietários se dirijam ao centro histórico. Não. É a autarquia, através desse gabinete, falar com os proprietários e encontrar soluções, ajudá-los a resolver os problemas. Porque aquilo que acontece hoje na Câmara de Santarém é que se o proprietário quiser fazer uma intervenção no seu edifício, no centro histórico, só tem problemas. É um mundo de problemas, de obstáculos. Ou seja, pretende tornar a Câmara menos burocrática? Mas tem que ser. Mas essa é uma das minhas preocupações. É cada pessoa que vai à Câmara de Santarém tem que se sentir como se estivesse na sua própria casa. E hoje não acontece isso. Hoje não acontece. Hoje é um mundo de... Hoje a Câmara só obstaculiza a resolução dos problemas. Não pode ser. Muitas vezes, ainda hoje falei com uma pessoa que me dizia assim, estou à espera de uma licença de habitabilidade há nove meses, ainda não foi passado. Não pode ser. Isto não pode ser. Nós, e eu, até porque o tempo, o período que eu estive na Câmara e que tive responsabilidades em vários polores, nunca tive problemas com os técnicos nem com os trabalhadores da Câmara. Precisa saber ganhá-los. É preciso falar com eles, mas também responsabilizá-los. É isso que tem que ser feito. E esse de reabilitar, falar do custo proprietário, dos edifícios, que depois poderão vender, que poderão manter, vendê-los ou alugá-los, sempre com uma perspectiva que sejam rendas que permitam instalar os casais jovens em pessoas, mas que não sejam situações desorbitantes que as pessoas que sejam inacessíveis às pessoas. Porque o centro histórico, para ter vida, tem que ter pessoas. Não tiver pessoas, não tem vida. Depois, outra questão também é o saneamento, é o estacionamento. O estacionamento tem que... Há muitos edifícios no centro histórico que, enquanto não forem, já não têm a hipótese de ser reabilitados, aquilo que nós vamos propor é fazer parcerias com muitos proprietários, demolí-los, fazer bolsas de estacionamento no centro histórico, quando o proprietário tiver o projeto e quiser fazer a obra, o estacionamento é o terreno dele. Portanto, é isso que... Mas criar bolsas de estacionamento no centro histórico, porque tem que... Para dar vida ao centro histórico, nós não podemos dissociar também o automóvel dessa situação. Se o fizermos, então ainda estamos a matar mais o centro histórico. E isso encaixa numa realidade que se fala muito que é transversal a outras cidades de uma cidade mais verde e de um país mais verde? Eu sou técnico agrícola e o... As... Vou... Vou... Santarém... E isto vai acontecer. Aqui os que lhes vão dizer, isto vai acontecer. Santarém tem, naquele val da igreja de Santa Clara, é o Val do Gaião. Depois, junto à biblioteca, Brancão Freire, tem a Ribeira de Alfens. Depois, de baixo para a frente, tem o Val do Reis. Isto são... Isto são... Isto são... Nós temos que fazer parques verdes e criar condições de caminhos pedonais de acesso ao Tejo e as encostas de Santarém que hoje estão em estado de abandono, estão ocupadas pelas árvores, pelas pre-infestantes, chamam-se as islands, que dominam e que prejudicam as oliveiras que são árvores e que constituem memórias das encostas de Santarém. Nós temos que limpar aquelas encostas todas a sério e que cada ponto de Santarém seja um miradouro do Planalto. E Santarém, por exemplo, a Ribeira de Alfens, era eu o vereador e fizemos uma intervenção através do INAG, porque o afundamento dessa ribeira, que tem do lado a encosta do cemitério e a encosta das portas do sol, o afundamento dessa ribeira era de tal ordem que, numa conversa que eu tive em Lisboa com o presidente do INAG e que veio a Santarém, foi feita uma intervenção de requalificação com muros de gaviões e resolveu esse problema. Mas há 16 anos que Santarém era lá própria, se passar lá, é só silvas, canas, e temos que, nessa altura, em 2005, estava previsto já um acesso pedonal desde os safaris da Dona Rita até ao Rio Tejo, porque é preciso, faz parte da qualidade de vida e hoje, felizmente, as pessoas têm hábitos de fazer exercício e, portanto, os vales, os parques verdes que nós queremos fazer em Santarém vai ser uma realidade. E já agora também, porque depois não sei se eu poderei dizer, por exemplo, nos nós da Rua Oó, da Circular Urbana de Santarém, nós passamos lá e o que é que vemos? Vemos canas e vemos ervas e vemos... Todos aqueles nós vão ser florestados. Eu costumo dizer, vamos levar a floresta para Santarém. Florestados com Pinheiro Manso, em alguns sítios até com Oliveiras, mas vai ser toda a envolvência de Santarém, da Circular Urbana, dentro de 8 ou 10 anos, eu não sei se lhe estarei cá nessa altura, não é? Porque já sou, já tenho a minha idadezinha cá em cima, mas dizer-vos que vai ser uma realidade e é daquelas coisas que custa pouco dinheiro à autarquia, precisa ter boa vontade e é preciso ter gosto e é preciso gostar de Santarém. Já voltamos a olhar para o futuro, vamos dar um pequeno passo ao passado para dizer que o PS já não governa a Câmara de Santarém desde Rui Barreiro, se não me engano estou em erro, em 2005, que já faz 16 anos. Em as últimas eleições, em 2017, o PS com o Rui Barreiro teve 34%, ficando a 9% do PSD de Ricardo Gonçalves, em 2013, com a Idalia Serrão teve 32% a 8% de Ricardo Gonçalves. Porquê que acha que em 2021 o resultado vai ser diferente em comparação com estas duas últimas eleições que presenciamos? Acho que vai ser diferente porque as pessoas de Santarém, quer na cidade, quer nas franzias rurais, já se aperceberam que com o atual Presidente da Câmara e o candidato de futuro, Santarém não vai lá do nenhum. Santarém não vai lá do nenhum. Porque, eu vou vos dar alguns exemplos, um Presidente da Câmara tem que saber relacionar-se e tem que ser uma pessoa de diálogo e é aquilo que o Presidente da Câmara atual de Santarém não é. Ele cria incompatibilidades com os ministérios, ele cria incompatibilidades, pede a demissão do Presidente das Infraestruturas, pede a demissão do Ministro do Ambiente, pede a demissão de tudo. Ora, isto o que é que cria? Cria da parte dos Ministérios que podem ajudar Santarém uma antipatia e uma rejeição. Ora, nós já vimos lá, neste momento estão a decorrer obras para estabilizar e para conter as encostas de Santarém naquela parte das Portas do Sol, a seguir à Pontão Luís, essa obra que está a decorrer, que envolve 1 milhão e 700 mil euros, fui eu, na qualidade de deputado, que tive uma conversa em Lisboa no dia 7 de dezembro de 2019 com o atual Ministro das Infraestruturas e que lhe disse porque eu sou daqueles que sujo as botas no terreno, eu não vejo as coisas de longe, faz parte da minha condição de estar na vida e de estar nessas coisas. E apercebi-me que, de facto, a situação que existia naquela encosta das Portas do Sol que era grandíssima e disse ao Ministro Bom, esta situação tem que ser levida com urgência porque basta que haja uma situação de até um pequeno sismo e que vá o comboio a passar, vão o deslizamento de terras, vai o comboio, vão as pessoas, vai o ministro, vai toda a agenda. E ele olhou por mim e disse-me assim, me disse-me a sério, vá lá ver. e esteve cá com o Lenec, fizeram a avaliação e a obra está a decorrer. Nós temos que falar com os ministérios, o Presidente da Câmara tem que falar com todos os ministérios para encontrar soluções de parceria para atrair soluções para Santarém. Eu consigo se será mais fácil essa parceria também por ser do PS. mas mesmo não sendo, isso faz parte da minha forma de estar na vida, que é o diálogo. É falar e encontrar soluções para que se resolvam os problemas. Vou-vos dar um exemplo. A estrada de Santarém a Alcanede. A Alcanede é uma freguesia que tem uma importância económica, sendo económica e tem a social. Todos os dias vão trabalhar para Alcanede duas mil pessoas. Todos os dias Alcanede recebe do exterior duas mil pessoas. A estrada 362 entre Santarém e Alcanede foi pavimentada há talvez um ano ou menos. E a mim me preocupa uma situação porque mantiveram-se as curvas da aldeia da Ribeira, a estrada mantém o mesmo traçado e isto não pode ser porque as pessoas que se deslocam para aquela freguesia se apanharem um caminhão pesado aqui na Romeira vão até Alcanede sempre atrás do caminhão. não tem hipótese de ultrapassar. Ora, o que isso quer dizer? É preciso fazer uma parceria com as infraestruturas eu quero fazer um projeto logo que chega à Câmara fazer um projeto que tire o trânsito das curvas da aldeia da Ribeira que tire o trânsito de Tremez para criar uma acessibilidade para uma freguesia com a importância económica que Alcanede tem. quer dizer ora porque é que isto não foi feito quando foi feita a dita pavimentação? Não foi feita porque o Supresente da Câmara diz que isto não é um assunto nosso é das infraestruturas a Câmara é responsável pelo território todo e qual era o problema se a Câmara assumisse uma parte da despesa da correção desse traçado? Comigo isso vai acontecer. Manuel Alfonso estamos a ficar com pouco tempo e estamos a chegar nos perto do fim deixava-lhe apenas uma última pergunta a porcentagem de eleitores que não votou em 2017 no Conselho de Santarém foi de 46,29% é algo comum à realidade nacional mas o que é que podemos fazer localmente para reverter estes números? Nós estamos a trabalhar estamos a comunicar estamos a transmitir às pessoas o nosso programa aquilo que nos propomos fazer com verdade porque só assim é que nós temos que credibilizar a política nós temos a certeza que algumas coisas até não poderão ser feitas com a celeridade que nós queremos mas é muito importante que as pessoas acreditem nas propostas que estamos a fazer e eu acho que elas acreditam embora todos nós sabemos que nós temos alguma não sabemos como é que vamos encontrar a Câmara de Santarém em termos financeiros sabemos que em 2005 a dívida da Câmara que era de 48 milhões de euros em 2011 passou para 119 milhões de euros sem obras sem obras que é uma coisa que é que nós podemos fazer para que a taxa de apretenção seja menor nestas eleições? é falar com as pessoas e sensibilizá-las para a necessidade de uma mudança em Santarém é sensibilizá-las e aquilo que eu me percebo acho que já existe em Santarém hoje e a taxa de apretenção no entanto não baixa de alguma forma as pessoas nós temos que que ganhar sabermos ganhar a confiança das pessoas que acreditem em nós porque muitas pessoas não há muitas pessoas que já me disseram nos contatos que eu tenho vindo a fazer já não me lembro de ter votado mas desta vez vou votar isso quer dizer alguma coisa isso quer dizer que nós temos de transmitir as mensagens e as propostas que nós queremos fazer para que o Conselho de Santarém no seu todo seja um Conselho desenvolvido e que as pessoas tenham qualidade de vida tenham o melhor emprego as questões da saúde por exemplo não falamos na questão social nos idosos que é uma Santarém nós comigo nós temos que saber onde é que está cada idoso há muitos idosos hoje que estão que vivem isolados que vivem sozinhos e estão entregues a si próprios nós temos nós temos que saber pode não haver dinheiro para mais nada mas para cuidar dessas pessoas nós temos que arranjar e temos que criar equipas que saibam onde é que estão essas pessoas mas não estou a falar só da cidade de Santarém estou a falar no Conselho de Santarém ora é tudo isto é todas estas mensagens e é toda esta confiança que nós queremos ganhar que pensamos que que o número de votantes vai aumentar e temos plena convicção que vamos ganhar a Câmara de Santarém Obrigada Obrigado Mano Alfonso foi um gosto Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Mano Alfonso Obrigado Mano Alfonso Obrigado Mano Alfonso Obrigado Mano Alfonso